Essa é a salda aqui que top, top, isso aqui Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Dessa vez a gente tá com uma novidade aí, trazendo pra vocês, mano Então, antes de começar o vídeo, rapaziada, eu já peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, mano, tomou rumo a 10 mil inscritos Ajuda aí rapaziada, compartilha pra geral aí, mano, ajuda a gente a bater 10 mil inscritos Que tem muito vídeo vindo por aí, mano E dessa vez, velho, tamo aqui com o Polinho, conquistamos o volante em pouco tempo Conquistamos o carro inteiro, né, velho, há pouco tempo também, sem falar De um ano pra cá, aconteceu muita coisa, muita coisa tá acontecendo, coisas boas E rapaziada, dessa vez a gente tá indo lá ver a roda do Polo, mano A gente vai escolher alguma roda do Polo, tô indo numa agência que vende mesmo E a gente vai tá fazendo o vídeo aí, demorou? Então, rapaziada, eu já peço pra vocês aí, velho É, deixando o like aí, fala a roda que ficaria da hora, mano Deixa nos comentários a roda que ficaria da hora no meu Polo, mano Então a gente vai tá indo lá, vamos ver, né, velho A gente vai tá procurando umas lojinhas aí pra dar umas pesquisadas Pra dar umas, fazer uns orçamentos Porque pra quem não sabe aí Tamo com essa roda aqui do Polo, aqui, ó E ela já veio original do carro, originalzona A gente não mexeu em nada E, velho, meus pneus tá meia vida, velho Então, eu pensei, pô, velho, vou trocar os pneus Os dois, mano, ia dar 800 pau Porque eu ia colocar o mesmo Pirelli trançado, né O cinturado P1 Plus Eu ia colocar o mesmo E cada um desse daqui, velho, tá saindo na base de 400 reais Então, rapaziada, vamos lá Vamos ver o que vai pegar aí Então deixa o seu like, compartilha, velho Tamo com 10 mil inscritos e a gente vai chegar Então bora nessa, velho Rapaziada, tá vindo muito vídeo monstro no canal, velho Então merece deixar os likes aí Que os vidinhos tá vindo pesado, mano Ó o barulhão Cê é louco, bora pro rolê, galera Pessoal que já acha que a gente tá indo trocar Já a gente não tá Tô aqui com meu pai E a gente vai passar ali Aqui na Rodrigues Aqui tem uma loja que eu vim Aqui perto também tem a loja que eu vim fechar o patrocínio lá Que os caras me chamam Mas eu não vou voltar mais lá, não, velho Porque isso é louco Eu vou em outras lojas E vamos acompanhando o vídeo aí Tomara que o preço das rodas ali seja acessível E é isso aí Eu tava querendo Dar as quatro rodas que eu tenho Os pneus E voltar A volta pro cara, né Mas vamos ver A gente vai conversar Por enquanto não tem nada certo pra gente colocar Nossa, aí o busão Entra na frente do caminhão, velho Nossa, olha, virando pra lá ainda Caramba, velho Caramba É aqui, né Será que é de roda aí ainda? É aqui ou é de cima? De cima, né O que o cara vai fazer, mano? Tem muita roda, velho Não tem muita roda Hã? Não tem, né? Não Vamos ver Não tem, né? Ah, aqui não tem muita opção, não Aqui não tem muita opção, não, rapaziada Muito pouca roda A gente tem que ir num lugar que tenha mais roda Porque lugar assim, meio detonado Esse cara vai meter a faca Ver se a gente acha outro lugar E deixa nos comentários aí qual roda vocês acham que ficaria da hora no carro No Polo Aqui pra quem não sabe, meu carro é o Polo 2008 Sedan Aí deixa nos comentários aí qual roda você acharia que ficaria top assim no carro Aqui também tem, ó, mas é... Troca ali Troca ali Hã? Chegou pouca Pouca? Pouca? Pouca do viado Vixe, aconteceu alguma coisa, ele tá de cão Aqui não é de roda Aqui, pai? Pode ser É, né? Melhor Aí, rapaziada Acabamos de sair de mais uma loja aqui de roda Todas as rodas que os caras tem aqui, mano Tem muita roda Todas com quatro furos Cinco furos, só tinha uma É aquela ali, ó Tá ligado? TSW Mas eu não curti muito, não Então a gente vai estar na fuga Mano, olha o tamanho daquela roda ali, pai Isso aí é louco É isso aí, rapaziada Vamos pra mais outra Bora procurar outra loja Porque aqui só tinha quatro, mano Não deu certo, não, velho Tamo junto Tanta roda, rapaziada Devia fazer um cruzamento aqui, né? Com a ponte, sei lá Tem filho aqui, né? Tem Rapaziada, vamos atrás de outra loja Aquela ali não deu bom Antigamente era aqui, ó É, tinha uns negócios aí, né? Agora sumiu com tudo A gente vai conseguir entrar lá Ou por do lado, sei lá Tinha que vir por lá, então Por lá? Ah lá Chá mesmo, né? Você vai segurar tanto Vai segurar lá, sei lá Que deve ser um... Saúde, ciência Aqui não dá, ó É Que não dá, ó Que não dá Tô rabito na rua, não, é? Não ficou nada Pa, beleza? Boa tarde Tranquilo? Beleza? Eu vim atrás de uma roda, cara Você tem roda 17, 5 puro? Pra gente fazer um assalento Tem uma 18 18? Mas aqui, tipo assim Você pegaria essas rodas Pneu e tudo? Eu não vou ter que esses dois Pra rodar, né? Por mesmo, mano Tranquilo? De boa Só nos corre Tá certo Falou, mano Mas 18 Sai do padrão pra caramba Só essa daí, 5 furo Beleza Ah não Não era do jeito que eu tava procurando Tava procurando de outro tipo Mais ou menos Quer ver o padrão As BBS Ah, mas beleza Só aquela ali, então Beleza Fechou, então, cara Obrigado, hein Valeu mesmo Pai, eu vou mostrar 5 furo aqui, ó Preta 5 furo Não é, mas também não dá Ah, dá sim É, aquela ali tá top, hein Aí, rapaziada Mais uma loja aí Não tem, ó 5 furo Só tinha uma Que eu mostrei pra vocês ali Que o cara tava mostrando Mas não é que eu quero Ainda Em busca da roda 17 Pro Polo Tá complicado Só solta aqui Que top Top Isso aqui Boa tarde Boa tarde, cara Beleza? Tá Cara, eu vim dar uma olhada nas rodas Deu uma 17 5 furos 5 furos Do Polo 5 furos Do Polo É 817 Só essa daí A primeira, a segunda e a terceira São 5% Depois eu tenho opção aqui Tá saindo na base de quanto? Essa 20 Vai sair 4 e... 4 cento O que é 17? 17 eu consigo do Polo novo Vai pagar no jogo de 17 Hoje 2,200 De roda 2,200 E aqui você não pega Tipo roda Que já tá no carro Qual a ideia? É roda no... Não, do Polo É roda no... Tchau!